Muito bem, estamos de volta para você que está chegando, muito boa noite, 23 graus a temperatura, um lindo dia de times entrando em campo neste momento. Boa noite para você ligado em todo o Brasil, estamos chegando com as emoções aqui em Chapecó, Arena Conda. É dia de unir duas das camisas mais tradicionais, pesadas do nosso país, com os dois capitães lado a lado se cumprimentando. Vamos nessa! Vai começar um dos grandes clássicos do futebol brasileiro. Você na companhia do Fox Sports, Wagner Magalhães Apita, Luiz Regazzoni auxilia com o Thiago Farinha. Boa sorte ao trio de arbitragem, isso é tema para o Carlos Simon durante os 90 minutos. Manda lá para frente, boa jogada. Dá o tapa, agora sim, cruzamento na segunda trave. Ele caiu muito de produção, hoje faz uma boa partida. Começou a temporada 2021 e o Premier está como? Preparado com a maior oferta de jogos do futebol nacional, Paulistão, Gauchão, Pernambucano. De primeira! Tocou de cabeça para o gol! E o gol! Gol! Na bola que veio, prensada, chegou uma área. Saiu mal, ficou na dúvida Saiu indeciso O Pascoal dizia que não voltou redondo Como no início do jogo Sobe e brilha garoto Mais um pra conta na temporada Bola na cabeça do artilheiro Bola pro fundo do gol Cortou, ganha Vem pra tabela Toca com paciência A bola ficou quente na pequena área Virou um gigante por outro ângulo Reveja Dá o tapa O toque de cabeça Bateu pro gol Principal Mas sensacional Que defesa Branche Branche Thomas Miller A bola Boa jogada Bateu pro gol E o gol 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 Na bola que veio Prensada Chegou a área Saiu mal Ficou na dúvida Saiu indeciso O Pascoal dizia que não voltou redondo Como no início do jogo Ele não percebeu Ele não percebeu Estava livre no segundo pau Repara Vai se posicionar do outro lado Sem Final do primeiro tempo Wagner Martins Fernando Caetano Reportagem Fox Sports Na beira do campo Defesas espetaculares Defesas espetaculares Tomas Miller Daqui a pouquinho O Central Fox E toda a repercussão do jogo Todas as principais notícias do dia Só o Fox Sports mostra pra todo o Brasil Espeta a bola Bem muito forte Boa jogada Gosta da bola Com ela trabalha De pé em pé No chão Brigou Deu certo Bater cruzado Ele ameaça a ligação lá pra frente Arremesso lateral Reis Boa jogada Tiro de meta Para o Sport TV Somos todos campeões HSBC Faça um plano de previdência E aproveite o futuro Só o Fox Sports mostra pra todo o Brasil Bateu Bateu cruzado Bateu cruzado pro gol Raio Fox Nesta sexta-feira A melhor radiografia do futebol brasileiro Do futebol internacional Com os craques do diagnóstico PVC Rodrigo Bueno E é claro Vamos falar dos principais duelos Deste final de semana Pra primeira rodada do campeonato brasileiro Raio Fox também analisa Reta final do campeonato espanhol Valendo título Te espero depois do Central Fox Com os gols Bateu cruzado Gol Uma obra Já manda pra casa o torcedor Uma máquina de gols Uma máquina de gols De novo, de novo, de novo, de novo, de novo A história passando diante dos nossos olhos Bola pro fundo do gol E contando, e contando, e contando Sem força Com jeito Reveja o gol E olha o que ele fez Olha o que ele fez Atuação de gala Com seriedade Com organização Mas acima de tudo Gala mais à frente Tenta proteger Sofre a falta Bateu 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 De cabeça Já assim estouramos então O tempo estipulado Pelo Anderson Daronco E ele termina Palmas à torcida Reconhece o grande jogo Que fizeram Rapazes Que fizeram